Música Rapazada, bora enfrentar 14 horas de estrada aí pra Porto Alegre e o meu Granal. Vamos quebrar, vamos que mostrar daqui em Farrofilha, olha o preço dos negócios aqui, pastel de frango 14, pastel pequeno 9, risoles 9, pão de queijo, bairro 9, me dei das 2 da manhã agora, são 2 da tarde, falta 2 horas e não pode chegar no Portugal. Cheguei aqui na rodoviagem de Porto Alegre, 4 horas da tarde, aqui ó, comendo um curaçã, esse aqui 7 reais e um suquinho de maçã de caixinha, esse aqui 4 reais. A torcida do Inter chegando ali, escoltada, ó, olha lá, os torcedores do Inter, tá vendo, ó, olha lá, passando ali, ó, um monte de ônibus também que vem do Beira-Rio, se não sei, né, todos no Beira-Rio, olha lá, é uma rodoviária aqui que é relativamente perto da Arena do Grêmio, olha lá, pessoal, em cima dos ônibus, em cima dos ônibus, caraca, olha a caravana da torcida do Inter ali, só, que da hora, rapaziada, se liga, se liga. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tá fechado, tu não posso abrir mais, se eu for pegar na mala, né. Sobre pra quem? Sobre do Grêmio. Grêmioista? Acho que vai dar quanto hoje? Dois é pro Grêmio? Não vai ser barbado, vai ser um jogo feio, acho, sabe? Será que o Soares broca um? Ah, tem que ser, né, meu? Ah, meu, aqui é bravo, né, meu? Ele... Ah, é o básico jogador, né, meu, não tem ninguém joga de nada, né, meu? Ela era a Colorado, então daí virou a Grêmissa, quando o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, né? De que ano? De 2016. Ah, de 2016. Daí virou a Grêmissa, né? Já nos arredores aqui, Jardim, olha lá. Olha lá a Arena do Grêmio, lá atrás, zona. Olha aqui, ó, do ladinho da Arena, olha que legal. Tem um campinho aqui, um campinho bom, hein? Olha o tamanho do campão, que da hora aqui, com tudo golzinho. Tem até uma arquibancadinha, se liga aqui, ó. Vai fazer um campeonatinho de VAR aqui, seria da hora, hein? Se liga, ó. Olha, que legal, cara. Será que dá uma pressãozinha aqui, uma torcida aqui, ó. Pertinho da grade, passam subindo a Lambrave, que dá uma pressãozinha. Mais uma quadrinha também, ó, Jardim. Aqui, ó, que legal também. O pessoal jogando, ó, tem um Grêmissa ali. Tem um de vermelho, não sei se é Colorado. Olha o chutezinho, ó. Olha o Tony Hawk. Eu vim jogar a Tony Hawk, eu não joguei, velho. A Pichinha que fazer, ó, o parceiro ali, ó. Tá com a camisa do Inter, o cara dando tranquilo aqui, ó. Bem de boa, tava com a camisa do Colorado ali. E é tipo um bairro normal aqui, então por isso que, por exemplo, em dia do jogo, tem os moradores aqui que são colorados, saem com a camisa do Inter, de boa, tranquilo. Olha que caminho da hora, ó, o sonzão rolando aqui. Ali tem até um boneco do Grêmio, assim, com a camisa ali. E lá, ó, a arenona gigantesca ali, olha que da hora, rapaz. Olha que parada da hora, nunca tinha visto isso. Tem um stand milkshake aqui do meio da areia do Grêmio, olha isso, galera. Nunca tinha visto morango, chocolate, que da hora, velho. Vamos ver o que você quer ali, ó. 200ml, 15, 500ml e 21. Tem um look shake na areia do Grêmio, que da hora. Isso é muito interessante aqui, ó. Smash Burger 22, água 5, cerveja tem álcool a 10, energético 15, freio 8 e suco a 8. Olha, meu filho da 1xmash, a patrocinadora desse vídeo aqui. É uma empresa global de apostas aí, que tem comparação com o Liverpool, Barcelona e outros times. Com pagamentos super rápidos e ganhos muito bons. Se liga que nas odds da final da Champions League, mercado já tá aberto, hein. Se liga aqui, ó. Pro City ganhar tá 1,44, pro empate 5,1 e 7,7 pra Inter de Milão ganhar. Pra te ajudar, meu querido, a 1xbet oferece um bônus de 100% até 1.200 reais. Ou seja, botou 100, ganha mais 100, ficando com 200. Botou 500, por exemplo, ganha mais 500. Até 1.200 reais. Vai fazer o seguinte, ó. Vai aqui no link que tá no comentário fixado e vai lá no site da 1xbet e bota o cupom Futebol pra conseguir ganhar esse bônus. Para ter o bônus tem que botar o cupom lá, Futebol, bota o cupom Futebol! Ó, que brava do time do time porque tá aí senhor? Olha o link que tá, ó. Eu tô pegando as duas coisas, a minha coisa porque tá meia, a sua beleza, ela já faz um bônus. Olha esse depato que é! 8, 10, 1, 2, 2, 3! 5, 2, 1, 2, 3! Por conta de uma punição, tá vendo ali, o setor aqui embaixo tá fechado, não tem torcedores ali, ó. Somente faixas e a Geralt tá ali em cima, tá vendo? A Geralt tá lá em cima, no setor de cima, hoje, com a banda ali, ó. A Geralt é a torcida do Inter de visitante, lotando totalmente o espaço destinado a ela ali, ó. Totalmente cheio ali o espaço pra visitante, cara. Nossa, que razão, né, o partido primeiro ali. Nossa, que noqueira! Tempo! 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 A cara que não ouviu, cariola! Tempo! 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 Nossa, que isso agora tem aqui pra visitante, né? Tempo! 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 O que é isso? 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 17 Júnior a 9, ele fica 8, algo assim, bom o balde do dinheiro. Agora é o segundo tempo de Grêmio 2, Internacional 0. O Grêmio é expulso galera, o Grêmio é expulso aqui no treinamento, o Grêmio é expulso. O Grêmio é expulso o treinamento, o Grêmio é expulso o treinamento, os três feitos foram atribuído. Gol do Guilherme! 3 a 0! O integral pressionando com a mais ali, agora o Guilherme faz o gol! Vamos lá! 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 Nossa, quem vai fazer o seu lugar? Quarto do Grêmio! Quarto do Grêmio! A torcida do Inter lá segue apoiando, lá mesmo tomando 3x0, segue fazendo apoio dela também aí. 39.000, uma grande de quase 3 milhões de reais na disciplinaria. E aí Que briga no estado, com as lanternas ligadas aqui, que bonito que faz a torcida do Grêmio, é isso. E lá pra você ganhar uma camisa do Grêmio, uma camisa do Inter no Kento Tino, é só se inscrever no canal nesse botãozinho vermelho, O canal tem que bater 400 mil inscritos até quinta-feira, então se inscreva meu querido, vamos bater essa meta se Deus quiser e com a força de vocês, pra ter esse sorteio de camisa. Suárez saindo emocionado aqui da arena, olha isso! Fez um rolaço, ele saiu emocionado de vento, Suárez! Goal do Inter! Ganta aqui no mesmo que o gol sofreu, 3 a 1, 3 a 1! Um alemão e um milagre para as cairos Jure os fomeiros de lá O fico de Lagoa Terminos, homens! Grêmio 3, que ele menciona 1 e olha 1 pra toda a poitada do Grego aqui Com vez de Lagoa Subvenção Parro e Amor É a estátua do homem, a estátua de Renato Gaúcho. Olha aí, na posição famosa dele da comemoração do Mundial, olha aí, olha que da hora. Está aí, todo iluminado. Salve para a gurizada de caroas lá. O gol do Soares hoje, hein? Ah, tapa, né? Tapa. O cara sabe de botar bola, ele sabe, aparece nos primeiros momentos, não adianta. Pai deles. Miga, o cara botou a camisa do Grêmio ali na frente, na janela do busão, olha lá. Vai voltar para casa com a camisa do Grêmio na frente, olha isso. Rapaziada, comer no mesmo lugar que eu almocei aqui, olha, esse pratão aqui, sabe agora? É um monte de brindinho, né, para comer melhor aí na janta, com bastante fome. Um bife, dois ovos, arroz, salada e batata em um suquinho. Esse pratão aqui é R$30,00. Esse tipo de R$10,00 estão por R$40,00. Agradecer a Deus aí pela refeição. Rapaziada, mais de 12 horinhas para voltar para casa. Vamos que vamos, diretão, diretão. Olha aqui, belo lugar para encerrar esse vídeo. Estou aqui no banheiro do busão ali. E galera, é isso aí. Pô, espero que vocês tenham gostado, esse torcedor do Denisse, esse torcedor do Colorado. Peço também compreensão dos torcedores colorados, que é difícil gravar torcedor visitante no meio da torcida da casa, ainda mais num clássico. E não é sempre que eu consigo ter acesso ali a torcedor visitante. Espero que vocês tenham gostado de coração. Que Deus abençoe vocês e sua família. Um forte abraço. Eu estou botando o busão aqui, olha. Estou no banheiro do busão. Valeu, um forte abraço, meus queridos. Tamo junto. Tchau, tchau.